salve caros amigos muito bem vindos começando mais uma série um velho conhecido de memória não está de volta já estava fazendo uma live no final de passado só que deve mais um update em cima dele o update 3 trouxe mais novidades para o jogo falei não vamos resetar aqui fazer várias novidades aqui no jogo vamos lá vamos chamar aqui gameplay 2023 tá o meu save vamos dar um ok aqui ok esse mapa aqui que dá um pause para vocês é aquele mapa que tem uma nascente só chama apaixonado plens é o recomendado para começar a jogar é a gente tem alguns cuidados aqui primeiramente vou ter que garantir o suplemento de água comida e madeira para a gente começar a nossa partida aqui então vamos fazer já de cara aqui algumas coisitas tá aqui vou fazer um cara que vai pegar comida né é um recurso que a gente precisa de cara aqui a gente coloca mais um aqui a gente vai colocar a bomba d'água tá vamos dar um play aqui já tá aqui daí a gente vai colocar então o cara que vai pegar a madeira tem que marcar vocês todos aqui como coleta sim tá talvez a gente pega até dois de madeira já de cara tá ok tem cara pegando madeira tem cara o cara pegando comida já é agora a gente depende esses dois para fazer aqui a gente tem que ter foco depois disso é focar na primeira seca já né a gente teria que fazer aqui as barragens e deixa eu até me lembrar aqui nesse menu dois três quatro cinco seis sete é muita coisa velho dois três quatro cinco seis sete oito o punk e aqui é seis ó o que seis vezes vinte é bastante madeira velho bastante madeira mesmo tá e vamos ver o que a gente faz aí o ok vamos começar a pegar água tá zerado de água primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um reservatório de água nossa só isso aqui tanque pequeno de líquidos agora tem é tem algumas coisas bem diferentes que o jogo deu ó isso aqui primeiro já começa a gostar demais preocupa um quadradinho sensacional tá vai usar 15 troncos aqui ó pilha subterrânea de tronco tudo isso aqui é da modificação que o blade 3 trouxe podem procurar os vídeos que eu fiz ou séries passadas que eu fiz isso aqui tudo já não tinha tá no passado vou acelerar aqui é depois que fazer aquilo ali a gente vai começar a fazer uma barragem uma construção de outra coisa e meu celular sempre participa das lives né das gravações impressionante vamos gravar aqui tá é ok bem não selecionado a gente vai colocar aqui água provavelmente tá para ter armazenamento a gente vai colocar aqui também agora começar a fazer eu acho que vou fazer aqui ó tá nessa linha aqui são três quatro cinco seis sete oito e ele está longe aqui então não adianta fazer aqui não e e e e e e deixa eu pensar aqui aonde eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete oito também e aqui são sete ó um dois três quatro cinco seis sete mas eu primeiro aqui tá depois colocar a gente modifica ele transforma passagem sei lá já vamos colocar inclusive até uma estrada para melhorar a brincadeira aqui tá já vai começando a acumular água tá tá vamos ver as outras coisas aqui que tá rolando com a gente oito de vinte e aí e aí aqui já tá em doze a água tá em quinze e e depois aqui fazer um desse duas casas uma casa um desse uma casa não repetir o processo duas vezes tá menos dois cá bem estar até nunca vi ficar negativo só que não interessante e aí não há dúvida que eu vou usar essa encosta aqui para fazer casa tá vou empilhar a coisa por aqui e e aqui ainda faltam os cursos a água deu no primeiro dia já reserva ridícula mas deu é interessante essas ervinhas cara e até o tronco aqui e antes era a capacidade de 180 era a grande era essa pode ser essa aqui era padrão que tinha antes agora tem umas outras aí bem legal amazém pequeno olha que da hora velho mudou mesmo os caras falaram que ia mudar e mudou a brincadeira hein tá então é o seguinte eu vou colocar a primeira casa aqui eu vou puxar a estrada aqui ó eu vou colocar um segundo cara desse aqui ó tá tem casa agora para três e já vai ficar bem legal ficando zero vamos resolver essa questão aqui agora esse meu foco próximo foco comida também depois da segunda casa já fazer uma fazendinha já que a gente sabe que isso aqui não vai ser o suficiente por muito tempo talvez esse aqui já possa destruir cara e já tá acabando a reserva de madeira e aí 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 e aqui fez mais um e já vamos colocar aqui mais uma moradia aqui ó feito isso daí vai para a terceira aqui e aí a gente vai começar a fazer a fazenda eu tenho desempregados? tenho dois exatamente o que eu vou precisar então minha matemática aqui já está batendo a água já vai subindo tá e ele traz alguns dados aqui um pouco diferente ó eu imagino que é força de trabalho 6 ali consegue destacar 20 não entendi muito bem o que é os números ali ainda tá 0.33 aqui para 1 não entendi não ficou claro para mim ainda tá aqui já está quase acabando amanhã a gente vai começar a fazer aqui a água já começa a fazer uma certa curva aqui tá pessoal dormindo já vai amanhecendo aqui agora então dia 4 lá já ficou pronto já começa a trazer as coisas para cá eu vou depois aquele cara colocar uma fazenda aqui só vou fazer o seguinte cara essa ponta aqui talvez eu use para outras coisas tá daí aqui eu vou plantar cenouras talvez aqui no último também não eu não sei ainda tá a gente está tudo aberto aqui para negociações acho que o último vou deixar sem já tá não vou colocar aqui não tá aqui está com 15 de 20 e plantio sempre é a prioridade aqui para fazenda por enquanto 19 de 20 mais uma travadinha ali agora vai começar a trazer para cá e depois a gente já coloca o quarto cara aqui depois do quarto cara vamos seguindo para casa etc né a água prefere vir por aqui porque aqui é mais baixo nível aqui é só da metade porque ele deve estar passando por aqui não não está passando nada por cima da barragem tá abaixo mesmo nível já tem a parte de água parada aqui isso aqui pode dar dengue tem que usar do jeito a gente vai precisar de energia elétrica ó tá com um de bem-estar agora finalmente a madeira até que tem bastante depois de buscar alguns lugares só que depois tem que lembrar que a gente tem que fazer pesquisa pesquisa especialmente para esse cara aqui tá só que para fazer esse cara aqui a gente vai precisar da tábua para fazer a tábua a gente vai precisar de energia elétrica e aí que vai mandar bastante meu bem tá ainda no primeiro ano acho que o produto dia 4 e no dia não tem muita novidade eu vou tentar fazer a série aqui um ciclo por vídeo não sei se vai ficar muito curto ou não depende de quanto tempo vai demorar para ver as secas aí se a gente não consegue prever assim tá aqui tá vinte e vinte e vinte e cinco vinte e três aqui nem começou a trazer vai começar logo aí aí já tem fazendeiros e aqui já tá fazendo tá eu poderia fazer esse cara aqui talvez entrada lá por trás assim uma coisa assim tá depois aqui no mês a gente faz mais uma casa tá e aí a atingente desempregado é um crianças que cresceram já tá a gente não consegue com as novas crianças porque não tem a moradia e já caiu aqui para 44 por isso que a gente focou aqui também nesse cara que demora quatro dias para crescer não sei se isso aqui vai durar quatro dias em tomar ela tem um pouquinho mais para colher aí então tá tranquilo até de certo ponto tá tá aqui então fizemos mais um agora o foco vai ser a casa depois já vamos colocar aqui o quinto cara ainda ainda não tá passando por cima não significa que esses três caras conseguem dar vazão para a água tá tá aqui tá em 27 o almazenamento ele cabe até 30 tá na verdade 27 é somando o que tem aqui também também os dois caras que tem a mais a gente pode colocar aqui ó tá já vai ajudar nos transportes de mercadorias tá aqui as notícias que os três viraram adultos tá vamos depois tentar fazer algumas outras coisas aqui tá acredito que eu vou fazer um estoque de toras um armazém mas o foco agora tem que ser replantio dessas árvores para a gente não ficar sem a matéria-prima mais básica do jogo além da água né a matéria-prima mais básica na verdade são os castores mas para eles trabalharem precisa da água comida e troncos qualquer outra coisa vem dessa mistura desses três aí olha lá mais casas só tem dois dormindo agora no relento já tá positivo dois aqui a brincadeira tá enquanto vamos fazer aquilo a próxima moradia pode ser dessa aqui aqui ó já fez aqui a represa a gente vai fechando é grande esse lago aqui grande mesmo tá bom que por ser extenso ele vai concentrar uma quantidade boa opa bateu quatro aqui mas tá em um fome olha lá falei que ia durar quatro dias brincadeira aqui cara aqui aqui ele está em 46% ixi falta dois dias cara para a gente se virar aqui vai ser complicado agora tá aqui já tem mais um para fazer eu vou fazer então cara o que que é isso cara centro de transporte ah ele mudou algumas coisas de cara aqui para o jeito também e 15 troncos aqui eu vou colocar um armazenzão desse aqui tá e talvez isso ajude depois a gente guardar mais comida né porque o meu estoque na verdade está confinado aos 20 aqui ó então aquilo ali vai me ajudar bastante aqui já acabou hein 16 aqui ele deve ter uma escada natural cara eu já vou ter que fazer esse cara aqui ó tá porque é o seguinte eu vim aqui aqui vamos tirar esse cara aqui tá e eu vou colocar aqui mais opa tá tudo bem aqui é só fazer assim assim tá isso vai ajudar a lixar na madeira também isso aqui não vai durar tá cada tronco desse aqui dá dois troncos casa tem para todo mundo falta fazer esse cara aqui agora mas na verdade ele está aqui ainda fazendo algumas coisas sete dias de jogo no primeiro ciclo tá se chegar ao dez não tiver acabado aqui me complica um pouquinho mas falta um acredito que eu não vou ter problemas não tá ó já está pegando madeira para lá 14 15 tá pera aí aqui eu tenho que definir cara nossa tem muita coisa esse mas é um tipo de coisa só esse é bem de outro armazém aceita bem só vagas e aí nossa cara então não foi tão divertido fazer aquele cara ali tem que fazer um para cada tipo de recurso e aí em partes isso é bom porque tinha uma mecânica às vezes que tinha até que parar umas algumas fábricas aí porque ele acumulava demais alguma coisa então cara já vamos usar uma outra novidade desse jogo aqui que é destruir para recuperar itens aqui ó eu vou fazer vários armazéns pequenos então desse aqui ó um dois aqui pelo menos tá é o que eu quero guardar por enquanto é vagas e cenouras tá aqui já vai começar a ficar pronto tá aqui vai ficar vagas tá o segundo vai ficar de cenouras aqui já acabei tá então o próximo que a gente vai fazer ali vai ser uma outra fazenda aqui já para ajudar os a gente vai ajudar esse vai ficar em cenouras tá eu tenho zero camas disponíveis eu vou fazer aqui mais uma casa já aqui e aí e aí e aí e aí e agora a gente começa a crescer mas aqui ó nessa mecânica aqui ó eu já vou deixar minha capa de hoje cá porque é update 3 e aqui já tá vendo pelo menos duas ou três novidades na tela aqui ó tá então já tá excelente né para gente ilustrar que a gente está fazendo coisas novas aqui ó, os toques já começam a ficar um pouco diferente, óbvio que o pessoal vai preferir a cenoura primeiro, né? tá, depois que acabar esses dois, cara, aí é fazer uma roda d'água pra gente fazer a tábua, tá? mas eu preciso fazer também, pois é, acho que esse cara aqui, bom, vamos fazer, agora já fiz, tá? vamos lá tá, esse cara aqui a gente vai deixar parado, tá? acho que eu fiz ele errado, tenho que focar em outras coisas aqui, eu vou colocar o cara da ciência ah, esse cara da ciência, velho, vai ficar aqui tá vem estar, está em cinco a gente tem uma casa tá, vamos lá ó, aqui já começou a depenar aqui, hein ó, o dente esqueci disso também ó, o molador aqui, ó tá, agora vamos começar a ter ciência também tem casa disponível, já tem uma criança tá tendo já mais comida vamos fazer o seguinte aqui, cara vou colocar aqui do lado o armazenamento pequeno desse aqui, ó tá pra madeira dia 10 e vai tudo funcionando bem ó lá, já tá reparando o dentinho cara, é óbvio que é tronco, velho ó, mas é interessante ele tem umas mecânicas aqui bem diferentes agora ó, ele já vai pegando aquelas coisas aqui vai meio que acumulando aqui a casinha já tá pronta vamos vir no bem-estar e fazer uma fogueira bem aqui interessantíssimo, cara mecânicas novas ele ainda tem coisa aqui isso já vai melhorar ainda mais meu bem-estar aqui no final não tá passando tanta água talvez eu faça aqui uma rua por cima tá que legal o barulhinho não era assim antes e agora a gente vai começar a fazer nesse canto aqui, cara porque nesse canto aqui, ó tá vendo a água tá mais forte por aqui eu vou colocar aqui uma roda d'água pra gente ligar pra cá só que é o seguinte a roda d'água ela tem que tá não vai dar muito certo aqui, rapaz até que dá vai me custar bem caro, tá tem que ser aqui vamos fazer esse cara eu não tenho a plataforma ainda que seria o ideal pra isso então ali a gente vai ter que fazer um cara desse aqui pra usar em cima, tá e aqui vamos acelerar e aqui vamos acelerar meu game agora já tem um básico bem legal aqui quando acumular 60 pontos a gente vai ter o que a gente precisa de mais urgente aqui no começo do jogo dia 11 bom galera, eu não vou me estender demais eu acho que como a gente já fez aqui imaginava que ia ficar mais rápido o jogo, tá mas já tem umas mecânicas bem diferentes especialmente esses estoques aqui a gente vai ter que repensar muita coisa do que eu pelo menos costumava jogar amanhã a gente volta com o segundo episódio de Timberborn nesse update já digo pra vocês que vai mudar muita coisa aqui nessa mecânica, cara esses estoques aqui vai ter que quebrar a cabeça de muita gente então amanhã estamos de volta qualquer dúvida, crítica, gestão deixe pra mim nos comentários até